Se você entrou nesse vídeo e está com dificuldade de engravidar, quer saber mais sobre o Nutravida? Se o Nutravida vai funcionar pra você, se o Nutravida é confiável, se você vai ter, talvez, algum efeito colateral, esse vídeo é pra você, que eu vou te falar tudinho sobre o Nutravida. Então, fica comigo até o final, tá? Eu vou, num vídeo breve aqui, te recomendar, só antes de continuar, só um alerta importante, tá? Devido ao sucesso desse produto, que tem ajudado milhares e milhares de mulheres, alguns sites aí estão divulgando, né? E não é o do fabricante do produto, pois o do fabricante é longamente testado, até chegar no mercado, pra você colher os benefícios do produto. Então, preste atenção, eu tô te deixando o site oficial na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você está sofrendo com a dificuldade de engravidar, né? E mais do que isso, ovários policísticos, TPM, cólicas, e isso tudo também dificulta a gestação, o Nutravida, ele funciona, vale a pena, é um produto muito confiável, tá? Ele é 100% natural, não vai te dar nenhum efeito colateral. É o único produto do mundo com o feno grego. O feno grego aí foi muito estudado sobre a fertilidade, tá? E não para por aí os benefícios do Nutravida. Como eu tava dizendo, não só pra você que quer engravidar, mas tu vai regular os teus hormônios, né? Diminuindo assim outros problemas que tu possa ter aí, geralmente quando tu tem dificuldade, né? Pra engravidar, ou tu tem um ovário policístico, ou tu sofre com aquelas cólicas frequentes, alguma coisa ali já não tá muito legal. Então, o Nutravida, ele é um bom produto realmente, claro. Eu vou te dar aí uma dica importante, fazer o uso do produto corretamente. Faça um período de 3 a 6 meses, tá? Que você vai ver que nesse período aí você vai conseguir restabelecer a tua saúde aí de mulher, tá? E tudo vai aí se organizar. Além do feno grego, não é? Não para por aí. Esse suplemento, ele conta aí com uma variedade de vitaminas como B9, B6, B12, que você precisa. Vitamina D, zinco, inulina, coisas que por mais que você talvez seja saudável e se alimente, você não tem mais na alimentação o que o teu corpo precisa, né? Há milênios, anos atrás, aí quando o solo era, né? Tinha o que a gente precisava, era outra coisa. Hoje o nosso solo não é preparado pra plantar. Então, você não tem suplemento. E a mulher que já tem dificuldade hormonal, esse tipo de coisa, sofre muito mais com isso. Então, o Nutra Vida é pra você que quer virar esse jogo aí. Tem depoimento de milhares de mulheres aqui no site do fabricante oficial original, que eu tô te deixando na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!